Eu comecei dançando break no movimento hip-hop em 1991, eu ia nos baile e via os caras... Milhares de pessoas dançando, e o cara pegava o mic e dominava as pessoas, assim... Digam, como que esse cara faz isso, velho? Olha o domínio, o cara tem 3, 4 mil pessoas na mão, olha que louco! E jogava as músicas, as pessoas se deliravam, assim... Acho que eu tô no caminho certo, tô me aproximando a essa profissão. Tem um amigo meu, DJ Zulu, que me ensinou todas as técnicas, né? Eu toco desde 1999. Tocava nas festas, DJ era segundo plano. Tinha vezes que eu trabalhava de entregar papel, assim... Porque eu queria comprar disco, né? Eu era louco, loucura. Foi, foi, foi um investimento, sim. Eu tocava de vez em quando, mas aí depois eu comecei a tocar direto. Depois de um tempo que eu comecei a trabalhar perto da Paulista, era de xerox, encadenação, essas coisas. E eu trabalhava o dia inteiro e tocava à noite. E eu ia sempre virado trabalhar. Levando o case com os discos, 6 da manhã, pra já fazer uma rotina só, né? E já voltava, tinha vezes que eu voltava já direto pro trabalho, assim. Até que em 2008 eu recebi uma proposta pra trabalhar na TV Cultura. Pô, é a chance. Daí eu assinei contrato com a TV e aí eu consegui totalmente viver disso desde 2008. Aí trabalho na TV, toco nas festas, toco com os grupos de rap, faço produção, faço tudo ligado à DJ, à cena DJ, né? Tudo pra fortalecer a cena. Nisso aí eu fui tendo mais tempo pra treinar também. Me dedicar à carreira internacional. E aí que veio os campeonatos pra cá, veio tudo na hora certa, assim. Aí eu comecei a... Falei, pô, preciso estourar lá fora, preciso... Aí comecei a ter mais carreira internacional, focar na carreira internacional. Tempo e ritmo é fundamental. Tempo e ritmo é fundamental. Você tem que fazer... Um exemplo, o scratch é um risco que a gente fala, né? Ele tem que ser swingado. Não pode ser só um barulho, assim. As pessoas não entenderem. Você tem que fazer que até uma pessoa leiga ouça limpo, assim. A gente fala clear. Tem que ser suave, assim. A pessoa tem que entender o que você tá fazendo. Tem que imaginar a pessoa dançando e ela não pode parar de dançar. No ritmo. A pessoa dançando no ritmo... Você tem que ir, como exemplo, passar de uma música pra outra sem que a pessoa pare de dançar. Tem que imaginar isso, entendeu? A pessoa pode ter conhecimento musical, legal e tal. Mas se não tiver ritmo, não tem como ser DJ. Fazer as batidas, tudo tem que ser ritmo e criatividade. Tempo, ritmo e criatividade. Tem muitas vertentes aí. DJ de tudo que a música tem, né? Mas eu acredito que o que mais trabalha no tempo, tempo musical que eu falo é o DJ de hip hop e o DJ de eletrônico. Que existe a magia da mixagem, que foi a magia da passagem de uma música pra outra. Hip hop e um pouco de eletrônico ali, né? Que eu cresci. Na minha época era flash house. Hoje é flash house, né? Naquela época era só eletrônico, né? Você tem que ter esse dom de pista. Sabe? Tocar as músicas na hora certa. Falar com as pessoas na hora certa. Tentar alegrar todas as pessoas ao mesmo tempo, assim. É a função do DJ. DJ tem que ter mixer, um par de toca discos. Ou mixer e dois CDJ. Ou controladora. Hoje em dia o pessoal tá mais com controladora. que é mais fácil, mais prático, mais barato. Então tem como o cara pôr numa sacola e tocar nas festas, assim. Hoje em dia eu toco em vinil mesmo. Mas tem um aparelho chamado Serata, né? Tem Tracto, tem outros que... Todo sinal que o computador envia, ele passa por um transformador que converte em qualquer tipo de música que você quiser. Se a pessoa não tá respondendo, você tem opção de ir lá e falar não, tenho essa, essa daqui, vai, vai, essa daqui, a galera vai vir. Antigamente não tinha. Porque era só vinil gravado, normal. Então você ficava limitado, totalmente limitado. As nossas agulhas são especiais pra isso. Agora se é outra agulha, já risca, tchau, já era. Além de quebrar a agulha, risca o disco. Tem os dois. Disque Jockey, né? Mais antigamente era Disque Jockey. No decorrer dos anos, o Resumeiro ficou mais fácil. Só DJ. DJ é uma das melhores profissões que tem. Eu tentei andar de skate, né? Horrível. Juro que eu tentei. Eu era moleque, nos anos 80 era forte também no skate. Grafite eu tentei, só que mão tremendo. Eu tentei cantar, mas também não dá. Horrível, gente. Meu Deus do céu. Eu me identifiquei com o break assim porque eu gostava do... Eu queria ser ginasta, né? Ginasta olímpico. Representar o Brasil, essas coisas ali. Só que eu não tive essa oportunidade porque não tinha escolas de ginástica perto. Então eu falei, ah, deixa quieta. Vou deixar o break mesmo. Tinha um amigo meu, o Ruquinho, que não era aqui perto. Ele que ensinava a rapaziada aqui. E aí ele falou, vai na São Bento. Vai na São Bento. Quando você vai na São Bento, eu falei, São Bento era o ponte de todos os... Dos quatro elementos lá. Nos anos 80 até 96 foi, 87. Então todo mundo se conheceu lá. O Mano Brau, o Taíde, todo mundo. E aí eu falei, eu fui lá. E aí eu vi os caras dançando lá pra mim. Caramba. Aí eu comecei a me apaixonar mais ainda pela dança. O campeonato, além de ele revelar, ele incentiva outros vídeos. Te dá visibilidade, né? Porque eu, quando eu disputava campeonato antigamente, nos nacionais era... Eu queria visibilidade, né? Porque o que tava olhando você ali na plateia era... Na época era dono de festas, promotor de festas. Os caras só estavam esperando ali. Se você ia bem na noite, já era. Você não podia nem ganhar. Mas você foi bem. Ele gostou de você, ó. Então o cartão me liga, vamos marcar uma agenda pra você tocar na minha festa. O campeonato abre portas demais. No campeonato mundial tem só juízes campeã... Você só pode ser jurado se você for campeão do seu país ou campeão mundial. Acho que é a melhor fórmula que inventaram pra julgar. É básico e simples, assim. Porque você tem que ser o suficiente capaz de julgar um DJ. Não pôr um promoter, não pôr um amigo, um vô, um tio e tal. Tem que ser gente profissional. A maioria das vezes eu conseguia amigos, né? Não vou falar amigos. Amigos apoiadores, assim. Que chegaram e... Aos 45 do segundo tempo. Tinha passagem, mas não tinha onde ficar. Mas eles chegaram e falaram, não, vai lá. Vai lá. O importante é você ir. E eu consegui... É... Reembolsar todas as pessoas que me ajudaram, assim. Nós ganhamos equipamento e falamos, ó... Não se preocupa aqui, eu vou... Eu vou chegar com vocês. Aí a gente conseguia contornar a situação, assim. Mesmo a pessoa não querendo, né? Acreditar em mim, eu tenho que honrar elas. Eu não esperava, né? Porque só tem... Os melhores estão lá. Como um país que tem os melhores... Um país número 1 vai querer um workshop de um brasileiro. Tipo, pô... Vai aprender o quê, mano? Mas eu fiquei muito contente, assim. Porque eu tava indo disputar um campeonato. É o Goody All Awards. Quem produz é um DJ campeão do mundo também. Aí já rolou um convite pra ir na Squatch Academic. E em Boston também, numa... Tipo, como se fosse num... Eles reuniram amigos americanos e brasileiros Pra ter esse workshop. Aí eles queriam saber qual o jeito que eu faço. Por que que eu faço assim e tal. Falei, vamos lá, né? Fiz a primeira na Squatch Academic, né? Que é uma das maiores escolas de DJs do mundo. E depois eu fui pra Boston e fiquei até surpreso. Tinha muita gente. É que eles viram que eu tinha alguma coisa diferente. Que... Algumas pessoas não têm. Alguns DJs campeões não tinham, né? Quando eu fui na... A Squatch Academic, eu fiquei de cara. Falei, nossa... Tipo... Quando os caras ficaram sabendo que eu ia pra lá, Eles já falaram comigo. Você tá vindo pra cá? Meu... Faz uma palestra. Faz um workshop aqui na nossa escola. Que isso que e tal. Eu passei a realidade dos DJs brasileiros lá. Como a gente se vira. Tudo é caro. Tudo é difícil aqui. Eles ficaram de boca aberta. Isso aí é mundialmente. Até no World. No GMC World. Eu vi que a gente... Nós temos um sonhado um pouquinho. Uma coisa que eles não têm, assim. Nós estamos acostumados com erros. Com um monte de coisa. Dificuldades. Eles... Eles... Eles só querem aceitar. Eu tô acostumado com esse... Um exemplo. Pulou o disco. Eles... O japonês também. Já... Que eles são disciplinados, né? Eles... A gente treina pra plano B e plano C. Eles só treinam... Nem pra plano B eles treinam, entendeu? É só acertar. E eu... E eles viram de jeito que a gente... Um exemplo. Pulou o disco. Peraí. Vou voltar no tempo certinho. Vou retomar o que eu tava fazendo. Eles não conseguem. Se pular já... Já fica desespero. Já... Já... Meio que desconcentra tudo. Eu vi. Eu sei que a gente tem essa diferença. Saber sair do erro bem, assim. Peraí. Vou contornar meu erro. Errei ali. Mas eu vou voltar aqui certinho. E a gente se vira. A gente se vira. Quando a gente quer, a gente se vira. Nós temos muitos DJs mais que na Europa. Atuantes. E... Mas assim. As empresas não olham pra cá. Tipo. É valorizado quando o cara... Ele... Ele acaba nem sendo DJ. Mas o pessoal nomeia ele como DJ. Às vezes ele é um produtor. Produtor e artista. Acho que ficaria mais fácil, assim. Ah, eu não sou DJ. Eu sou produtor e artista. Pronto. Ficaria mais fácil. Só que aí o cara põe DJ. Aí fica DJ, produtor, artista. Pronto. Fica os três ao mesmo tempo. O Brasil não valoriza coisas de verdade. Nunca teve essa... Pegar as pessoas reais e ver o que tá acontecendo. Ver como é que é. Os passo a passo. Vamos estudar. Vamos ver isso mesmo. Peraí. Temos muitos DJs que deixaram de tocar. Pro Brasil não valorizar. Tem uns DJs que eu me inspiro demais. Assim. Na questão de brilhar fora. Pra depois o Brasil reconhecer. Tipo. DJ Mark Mark. DJ Patife. Vários caras assim. Que eles precisaram brilhar lá fora. Pro Brasil falar. Caramba. O cara é brasileiro velho. E a gente não sabia. Eu tive que pegar a inspiração desses caras também. Porque até antes de eu ganhar. Ninguém dava um real por mim. Mesmo assim ainda tem uma restrição em vários lugares. Mas a gente vai quebrando assim. Sabe. Tem que continuar trabalhando. Porque a gente sabe que o Brasil é especialista em desvalorizar pessoas. Em desvalorizar os próprios artistas. Não tem o respeito. Não tem o reconhecimento. Sabe. Até na questão de apoio né. Patrocínio. Se você precisa viajar. Representar o Brasil. Eles sempre tem um entretanto né. Eu vou experimentando algumas coisas. Aí eu falo. Mano. Dá pra usar aquele MC Hammer em algum lugar. Aí eu começo a criar. Às vezes do nada a inspiração vem do nada né. Tá passando um carro do ovo com uma música que te inspira. Às vezes tá num lugar também. Aí você ouve e fala. Pô legal. E já pega a música e já dá uma inspiração. Aí a gente tenta fazer como se fosse um remix nosso. Mas ao vivo. Porque os remixes que você lança eles vão no estúdio. Grava. Mixa. Faz um monte de coisa. Não. Não. Nós temos que montar. Montar do jeito que tem que ser. E fazer ao vivo. Se errar. Acabou. Ele tem a gravação. Ele faz as músicas dele né. As próprias músicas dele. E lança. Mas ele tá tocando como uma pessoa normal. Só que é uma produção dele. Uma produção minha. Ó o V aí. Agora você fazer ao vivo é diferente. Porque você tem que estar com os elementos das músicas. Tipo. Ó eu quero tocar uma guitarra nessa música da Rihanna. Mas só a minha guitarra que eu pedi pra um amigo meu tocar. Cabe aqui. Mas isso aqui tem que ser ao vivo. Mas você tem que fazer ao vivo. Então você tá fazendo ao vivo ali. Caramba que tá fazendo ao vivo. Não é. Eu não gravei num estúdio. Essa mesma rotina. E tô. Tô. Ó. Tô tocando na festa. Olha que eu fiz gente. Olha aí que eu fiz. Não. Você vai ter que mostrar na hora. Não. Não. Mostra pra nós aí como que é feito aí. Pode mostrar pra nós aí. Pode? Pode, é. Pode. Ó. . . . . Wait a minute! O que eles falam, né? Você pode usar, acho que 4 segundos, acho que é. É, a gente dá um jeito. A gente vai pelo tempo do Shazam também, às vezes, né? Você põe lá, o Shazam, tem vezes que ele... 3 segundos ele já reconhece, 4. Você pode ter certeza se você fazer uma live... Se você fazer, vai cair a live. Ou você vai receber uma notificação. No campeonato já pode, né? No campeonato pode, né? Você pode usar, porque várias músicas... Eu aprendi vendo o cara tocar no campeonato. Falei, nossa, que música louca! Aí eu corri atrás. É uma divulgação. Conheço vários DJs que tocam muito bem. Muito bem. Mas, assim, elas precisam acreditar mais nelas. Entendeu? Acreditar... Tipo, não, eu vou... Independente se dizem que esse mundo é machista... Não, eu vou chegar lá com os dois pés e já era. Eu tenho poder, eu posso tocar, eu posso ser sim. A melhor, sim, fazendo o que eu posso. Em 2017 teve uma campinha americana, a Perly. Perly, acho que é a Perly. E ela, a única mulher desfrutando. Sabe? O ano passado eu fui ser jurado no GMC em Denver. A final dos americanos. E tinha duas. Tinha a Perly e tinha uma DJ, eu não lembro o nome dela. A menina tinha 15 anos. 15 anos campeã... Ó, foi... Pra ir pra final você precisa ser campeão da eliminatória. Um exemplo. A menina foi campeã da eliminatória de Nova York, a mais disputada que tem. E foi pra final e tínhamos duas mulheres. Eu falava, mano, não acredito. É isso, é isso, gente. Sabe? E elas... Eu achava... Eu achei demais a ousadia delas mesmo. E um monte de cara e elas jogando frases... Não, aqui eu vou botar pânico, não sei o quê. Sabe? Sabe? Que empoderamento mesmo, sabe? Poder mesmo. É o seguinte. Nós vamos fazer melhor que vocês sim. Nossa. E eu no jurado eu não sabia. Se eu torcendo para as meninas... Caramba! E aqui no Brasil nós temos poucas que disputam. Tinha a Lisa Bueno. Tinha... Tinha a Lisa, tem a Tipá. Tem a Sinara, que é bicampeã do Red Bull Tristyle. Que é um campeonato de performance também, mas... Mais pra pista, feito pela Red Bull. Bicampeã nacional, hein? Bicampeã nacional. Toca demais, toca demais, toca demais. Nós tínhamos... Não sei, nos anos 2000 nós tínhamos mulheres que... Que... Que tavam no apetite de disputar. Mas eu não sei. Quer dizer, eu... Eu acompanho várias DJs do mundo inteiro. França... As Japonesas... Meu... Nossa... As mulheres tocam muito. Igual no Good You Awards, lá em... Nova York. Fui disputar o campeonato e... Tinha uma DJ resistente tocando. Nossa... Nós falamos... Ela mixava tudo, assim. Não mixar tudo é tocar tudo. Tocou até funk, carioca. Falei, mano... Mixava tudo. Falei, nossa, velho. Rebentou, assim. Não deixava a pista cair um minuto. Vê se você tá preparado mesmo pra isso. Vê se você quer realmente ser DJ. Hoje em dia tá um pouco mais fácil com a tecnologia. Mas é muito difícil. Conseguir o espaço. Conseguir nome. Ter respeito. É muito difícil. O meu conselho é pra eles acreditarem. Só eles sabem o quanto que é importante aquela profissão, se eles realmente gostam. Boicotes, vai ouvir? Vai. Vai ter? Lógico. Não tem profissão que não tenha boicote. Portas fechando, todos os lados, sempre vai ter. Mas tem que acreditar nele mesmo. 90% da minha vida falando que eu tinha que desistir, mas 10% não. Então eu acreditei nos 10%. Às vezes pessoas próximas vão falar pra você que você não tá apto a ser um DJ. Mesmo você acreditando que pode ser. Sabe? Então vai vir de todos os lados. Mas eu acredito que ninguém é melhor pra falar e sentir o que ele sente. pra falar. Ó mano, eu quero ser isso. Eu quero ser um DJ. Eu vou ser um DJ. Custe o que custar. Pô, hoje em dia dá pra ser. Ainda mais no YouTube. No YouTube tem todas as dicas do mundo. Mas nada melhor como presença física mesmo. Ó, eu faço, eu quero ver. Aí o cara fazendo parte de você. O cara tocando a música. Você sentindo de perto assim. Até você ir e falar. Nossa, legal. Estou conseguindo seguir meu caminho. Aí você começa a tocar sozinho. Aí já começam a vir os convites. Você começa a chegar. Ir nas festas. Pegar os contatos. E aí vai rolando as oportunidades. Precisa de uma oportunidade. Uma só. Aí você vai. E toca. Aí as pessoas já... Portas se abrem. Trabalho chama trabalho. Então é... Tem que ser assim. É um trabalho difícil? Sim. Mas assim. Não é impossível. Nos anos 90 tinha. Tinha bastante projeto. De oficinas de DJs. Nas quebraram. Nas ONGs. Tinha bastante nas ONGs. Tinha amigos que ministravam a aula. E eu ficava vendo eles ministrando. Então tinha essa sede assim. Tinha bastante. Tinha em todo lugar. Mas hoje em dia tem bem pouco. Quando é numa fábrica de cultura em outro lugar. É que um DJ tá lá. Fazendo. Ali. Aí ele convida. Tipo ele me convida. Convida outros. Pra ser. Pra trocar ideia com a rapaziada. Pra. Aquela vivência. Trocar ideia de vivência. Da carreira de DJ. Tem milhares de céu. Milhares de casas de fábrica de cultura. Pensa se cada um tivesse um curso de DJ. Tipo duas horinhas por semana. Aí tem lugar que tem. Mas aí não tem equipamento. Tem que ser todo. Todo dia. Ali é. Toda semana tem que ter um projeto lá. Eu vejo a carência. Porque eu. Eu vou fazer o shopping. Eu falo com a rapaziada. E você vê. No olho deles. Tipo. Eles querem aprender realmente. Tem que ter ali. Alguém acreditando neles. Toda semana. Lá fora. Tem bastante escolas particulares. Que vivem cheia. Tem outras escolas normais. É. DJ né. Particulares que vivem cheia. E as outras mais básicas. Que também vivem cheia. Então eles vivem criando. Novas gerações. Mas era pra ser. Tipo. Potência. manap имеет nada muito aleatório. Propropriamente com o Kamau. Que eu estou até hoje. E. E com um Dexter. Teve uma galera legal. Que eu trabalhei assim. Com o Pegador Lu. com o Rap em Hood, tem mais gente, que eu era fã, quando eu fui ver eu já tava tocando com o cara, eu falava, nossa, tipo, muito rápido, assim, sabe? Eu queria fazer mais umas paradas com galera do MPB, logicamente que tem vários caras do Rap que eu quero trabalhar ainda, mas eu queria tocar com, queria ser ousado, assim, né, vamos nos anos 80 e tal, mas é que os caras eram muito musical, aí eu fico, pô, faltava um DJ ali, né, passou pra tocar alguma coisa, então eu tenho vontade de fazer essas, ser inusitado, assim, mas tem muitas coisas que eu quero fazer ainda, muitas mesmo. Eu sou o Eric Jay, DJ profissional. Eu sou o DJ Eric Jay, sou DJ profissional.